Na tarde de ontem, o Volta Redonda fez valer o mando de campo e venceu o Boa Esporte por 1 a 0. Com a quinta derrota em 11 jogos, o time de Varginha tem a mesma pontuação da equipe que encabeça a zona de rebaixamento do Grupo B. Confira agora alguns dos momentos dessa partida, que foi disputada no estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda. O gol do Volta Redonda saiu no começo do segundo tempo. No primeiro turno, o resultado entre Boa Esporte e Volta Redonda foi um empate em 1 a 1. O comentarista José Aladir acompanhou a partida de ontem e diz agora quais são os motivos para o fraco desempenho do time Boveta na competição. Jogando pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série C, a equipe do Boa Esporte foi ao Rio de Janeiro enfrentar a equipe do Volta Redonda. E mais uma vez a equipe do Boa foi derrotada pelo pra cá de 1 a 0. O jogo começou bem. O Boa começou atacando, agredindo o adversário, partindo para cima, perdendo inúmeras chances de gols pelos seus atacantes. Mas o primeiro tempo terminou desta maneira. O time do Volta Redonda, no segundo tempo, voltou mais aguerrido para o jogo. E logo aos 7 minutos do segundo tempo, num cruzamento de escanteio, o Alan, zagueiro da equipe do Volta Redonda, meteu a cabeça na bola e marcou o gol que deu vitória ao time carioca. Com esse resultado, o Boa continua ainda na 8ª posição com 10 pontos ganhos, junto com o Luvedense, que também tem 10 pontos. O Boa está em 8ª e o Luvedense em 9ª. Por quê? Porque o Boa tem uma vitória a mais do que a equipe do Luvedense. A equipe do Boa, nessa competição na Série C, ainda não venceu fora de casa. E precisa melhorar a sua performance para poder almejar uma classificação. Ainda dá tempo? Sim, ainda dá tempo. Só que o Boa tem que vencer todos os jogos dentro de casa e arrancar alguns empates fora, para poder manter a sua classificação. Nesta Série C, são duas chaves de 10 clubes, classificando 4 de cada chave. O Boa, no momento, se o campeonato terminasse hoje, o Boa não estaria classificado. O que tem acontecido com a equipe do Boa Esporte, é que tem levado gols, gols de cruzamentos da direita, da esquerda, sem a atenção dos zagueiros. O goleiro não sai, não grita, os zagueiros não sobem, os jogadores que fazem os gols da equipe adversária, sobem sozinhos, não tem nenhuma marcação. Precisa corrigir esse defeito. Agora, no próximo compromisso, no próximo domingo, o Boa joga lá no Acre, em Rio Branco no Acre, contra o Atlético Acriano. O jogo vai acontecer às 19h. O Boa precisa começar a pontuar fora de casa para tentar reverter essa situação. Uma situação que a gente acha que está um pouco complicada para a equipe de Varginha. Mas, se fizer o dever de casa nos jogos faltantes, faltam 4 jogos dentro de casa. Se o Boa fizer o dever de casa, arrancar alguns pontos fora de casa, com certeza o Boa vai almejar a sua classificação. É preciso corrigir a defesa e também suprir mais o ataque para que os gols possam acontecer, principalmente fora de casa. E a torcida, mais do que nunca, agora é o fator preponderante da equipe do Boa Esporte. Precisa colaborar, precisa participar, precisa fazer mais do que está fazendo. A torcida já está fazendo a sua parte, mas precisa fazer mais do que está fazendo, empurrar o time para frente para a gente conseguir essa classificação e, depois, sim, voltar para a Série B do Campeonato Brasileiro. Além de Volta Redonda 1, o Boa Esporte 0, a 11ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série C, teve mais 3 jogos no fim de semana. No sábado, o Luverdense e São José empataram 100 gols em Lucas do Rio Verde. Esse também foi o mesmo placar de Remo e Juventude em São Luís. E em Erechim, o Ipiranga venceu o Atlético Acriano por 2 a 0. Com esses resultados, nada mudou no G4. O Juventude lidera com 19 pontos, seguido pelo São José com 18 e Remo e Paissandu com 17 pontos. Na sequência, aparecem Ipiranga e Volta Redonda com 16, Tombense com 12 e Boa Esporte com 10 pontos. Essa é a mesma pontuação do Luverdense, que está na zona de rebaixamento com o Atlético Acriano, que tem apenas 7 pontos. Em 11 jogos, o Boa tem apenas 30% de aproveitamento. Foram duas vitórias, quatro empates e cinco derrotas, nove gols marcados e 14 sofridos. A 12ª rodada começa a ser disputada na quinta-feira, mas o time de Verginha só entra em campo no domingo, às 7 da noite, em Rio Branco, contra o Atlético Acriano.